O Setembro Amarelo é o mês em que se realiza a prevenção e combate ao suicídio. O CAPS oferece atendimento a pessoas que estão passando por problemas emocionais, causas essas que podem sim levar ao suicídio. Aqui é uma unidade especializada. 96% dos casos de ideação suicida, de tentativa de suicídio, estão relacionados a algum transtorno mental. Nós nos deparamos com muitos casos aqui justamente porque nós atendemos o transtorno mental grave que estão relacionados também à ideação suicida. A maioria das vezes ela vem encaminhada por outro profissional, que pode ser um clínico geral do posto de saúde dessa pessoa, ou algum outro profissional, já recebemos encaminhamento de outros psicólogos, de enfermeiros também, que é bastante constante, do técnico de enfermagem, às vezes que identifica e envia para o profissional. E a pessoa pode vir procurar o CAPS, que ela será passada por uma triagem, e avaliar se o quadro dela é de atendimento ao CAPS, porque aqui nós somos especializados no transtorno mental severo. As características podem ser visíveis quanto a pessoas que demonstram sintomas para o suicídio. No primeiro momento, as pessoas que têm alguém na família que já tem um quadro como depressão, que é o maior associado ao suicídio, ainda é a depressão, seguido do transtorno bipolar e do abuso de substâncias, seja álcool ou outra droga. Então, se a pessoa tem na família, ou algum conhecido, já com essas características, algum desses transtornos, já precisa ter uma luzinha amarela em relação a esse cuidado e essa atenção. Agora, vamos colocar aqui uma situação de uma pessoa que não se tem um diagnóstico, às vezes a pessoa até está doente, mas não sabe também. Então, o que é importante considerar e observar? Observar se a pessoa está tendo alguma alteração de comportamento, isolamento, ela geralmente era uma pessoa que se interagia, que estava com pessoas e ela começa a se isolar cada vez mais, perder o interesse por atividades que ela fazia, uma perda da energia, do vigor para fazer as coisas que fazia, um desinteresse, um desânimo, muitas vezes vai ter alteração do sono. Então, essa pessoa pode começar ou a dormir demais ou também ter insônia. Algumas pessoas manifestam, inclusive, alteração de apetite, para mais ou para menos. Mas, geralmente, é alguém que começa principalmente a ter essa mudança do perfil, de um isolamento, de uma tristeza, de uma falta de vontade de conversar ou de se abrir. E quando é uma pessoa que já tem um perfil mais calado, então, observar um pouco mais é justamente essa alteração, esse isolamento, essa mudança de comportamento. A psicóloga alerta que depressão não é frescura e que quando se identifica algum sintoma, é preciso procurar um profissional da saúde mental qualificado o mais rápido possível. É bem importante nós considerarmos, e todo profissional da área de saúde mental sonha com isso, de que as pessoas encarem o tratamento para um transtorno emocional, para uma dificuldade nessa área, com a mesma naturalidade que busca o acompanhamento em qualquer outra área. Quando nós não estamos muito bem de saúde física, nós procuramos um médico, nós procuramos um profissional para nos auxiliar. E com essa mesma naturalidade, nós precisamos encarar quando nós não estamos bem emocionalmente. Às vezes, as pessoas acabam procurando ou desabafando, vamos colocar assim, com pessoas leigas, mas, quando se trata de falar com psicólogo ou com psiquiatra, já tem uma conotação de loucura. E não existe isso. É o profissional de referência para um auxílio nesta área. Então, minha sugestão, principalmente, é se caso alguém venha desabafar, venha falar que não está bem, num primeiro momento é justamente esse acolhimento. Se alguém chegou para você e abriu o coração de que não está bem, de que não vê mais sentido na vida, de que tem vontade de sumir, de que tem vontade de que Deus a leve, são sinais de que essa pessoa está sofrendo, de que ela está angustiada. E o nosso papel nunca é o do julgamento, nem é de dizer que isso é frescura, de que é pessoas que têm a mente fraca, como às vezes a gente escuta, mas é de um acolhimento inicial, de dizer assim, o que está se passando com você? E a escuta, com atenção, é algo que todos nós podemos oferecer. Hoje em dia, nem um abraço, talvez, a gente pode oferecer tão facilmente, em vistas da pandemia, mas a escuta ainda é algo que nós podemos oferecer. Então, ouvir sem julgamento, ouvir com acolhimento, e instruir, orientar essa pessoa, e dizer, olha, você pode buscar ajuda nessa área, existe tratamento, sim, depressão é uma doença, não é um estado emocional. As pessoas, às vezes, confundem a depressão como sendo um estado emocional, um estado passageiro. E isso pode ser uma tristeza, pode ser melancolia, mas a depressão é uma doença que representa um conjunto de sintomas e precisa de um diagnóstico correto.